A CIDADE NO BRASIL 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 E... A gente vai... O leite, 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 o leite vai só te arrumar, não sei, é setembro, setembro. E ela ia conter uma vez na semana. Vamos lá. 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 Empurra de volta a sujeira, depois vai de lá e empurra de cá, molha um pouco a parede, não sei porquê, mas molha.